Saudade O sol que nasce vem me contar Que nos teus olhos iluminou Tuas pérolas a rolar Se você não me esqueceu Sei que também vou lembrar Do abraço que te dei meu bem No momento de voltar Saudade é a lembrança Do amor que um dia deixei ali Saudade é nostalgia Do Japão que nunca esqueci Se você não me esqueceu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.